Parabéns! Você encontrou a casa dos seus sonhos aqui no Texas! Então é hora de conseguir chegar até a mesa de fechamento. Muitas coisas podem acontecer durante os 30 ou 45 dias, entre o contrato de compra da propriedade e o fechamento da casa. E aqui tem uma lista do que você precisa fazer e quando. Bom, assim que estiver sobre o contrato, envie seu contrato para o banco aonde você foi aprovado. E verifique se não há outros documentos relacionados ao contrato que eles precisem para iniciar o processo de aprovação. Segundo, faça o pagamento do down payment e do option period. Terceiro, agende uma inspeção residencial. Quando o inspetor te apresentar os resultados, trabalhe com seu corretor para resolver quaisquer problemas que surgirem com o vendedor. Quarto, pause imediatamente quaisquer compras do seu cartão de crédito. Não é hora de comprar um carro novo ou de já começar a comprar a mobília da casa. Qualquer valor mais alto que você gaste no seu cartão de crédito, altera o seu credit score. E no dia do fechamento, você precisa manter o número do seu credit score alto. Se você quiser entender mais sobre credit score, veja no meu canal, eu gravei um filme e coloquei lá. Três semanas antes do fechamento, o banco solicitará uma avaliação da casa para ter certeza que eles estão te emprestando o valor correto. Mas detalhe, ele solicita a avaliação, mas quem paga o appraiser é você. O cartório, que aqui chamamos de Tile Company, realizará um processo de pesquisa para verificar se o título da propriedade que você escolheu está livre de ônus. Isso garante que você receba a sua casa livre de quaisquer dívidas que, porventura, essa casa ainda tenha. Terceiro, confirme os seus planos de desocupar a sua propriedade atual e agende quaisquer serviços de mudança necessários. E quarto, verifique o processo de aprovação do seu empréstimo no banco. Não deixa correr frouxo. Bom, duas semanas antes do fechamento. Feche o seguro residencial para a compra da sua nova casa. Se você já tiver um seguro onde mora, verifique a transferência do seguro para sua propriedade atual, efetivo na data estimada de fechamento. Segundo, verifique a transferência dos serviços de utilidade para sua nova casa. Também efetivo na data estimada de fechamento, que são gás, luz, internet, etc. E terceiro, verifique novamente o processo de aprovação do seu empréstimo com seu credor hipotecário. Não deixe o banco correr frouxo. Bom, uma semana antes do fechamento, agende a última visita à sua nova propriedade. Mas o detalhe é, se possível, no dia do fechamento. A pior das hipóteses, na véspera do fechamento. Então é tipo assim, acordou de manhã, vai lá, vai fazer um final walkthrough da casa e depois você vai para a mesa de fechamento. Esse é o ideal. Bom, confirme com seu banco que tudo está certo para o seu empréstimo. Confirme a sua data de fechamento com seu corretor e com a Tiro Company. Ordene quaisquer cheques certificados necessários para pagamentos finais dos custos de fechamento, ou closing costs, como a gente chama aqui, do pagamento ao seu corretor caso o proprietário não esteja pagando e do valor remanescente ao proprietário da casa. No dia do fechamento, não esqueça de trazer identidade com foto para todos os que assinarão os documentos, cheques certificados necessários, política de seguro residencial ativada e um novo chaveiro. Você está recebendo as chaves. Parabéns! Então, você quer percorrer esse caminho todo com a minha ajuda? Meu nome é Andrea Bilesma. Eu sou corretora de imobiliária aqui no Texas, além de poder ajudar você a comprar em qualquer outro lugar que você queira morar aqui nos Estados Unidos. Me liga, vamos nos falar? Ah, e não esquece de clicar no like caso você tenha gostado desse vídeo e me seguir para vários outros filmes sobre o mercado imobiliário americano que eu posto aqui. Tchau!